Música Mas agora essa oração que vamos fazer neste momento, que temos a aspersão da água benta, para quê? Para pedir ao Senhor a nossa libertação, a libertação da nossa família, a libertação do seu povo, dos nossos irmãos, a libertação das famílias deles, a libertação gente do nosso povo, do nosso Brasil, da gente da nossa igreja, eles precisam ser libertos, e claro, uma vez que infelizmente o inimigo veio com grande furor e ira, e nos oprimiu com essa névoa, com essa nuvem escura, nós estamos aí o tempo todo lutando, 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 e eu digo a vocês, não vai parar tão já não, e certamente não vai parar, teremos que lutar, 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 mas venceremos, venceremos, o Senhor quer de você um lutador, o Senhor quer fazer de você um vitorioso, uma vitoriosa, com a vitória, que só o Senhor é capaz de nos dar, vamos ficar em pé, e vamos fazer já, esta oração. Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, invocamos o vosso santo nome, e suplicantes pedimos com instância, a vossa clemência, para que pela intercessão da Imaculada e sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, do bem-aventurado São Miguel Arcanjo, de São José Esposo, da bem-aventurada sempre Virgem Maria, por intercessão dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, de todos os santos, vos digneis auxiliar-nos contra Satanás, e todos os outros espíritos imundos, que vagueiam pelo mundo, para fazer mal ao gênero humano, especialmente a nossa geração, aos nossos, e assim perder as suas almas. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Cante amém. Amém, 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 amém Amém, 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 amém Nós te exorcizamos quem quer que sejas Espírito imundo, poder satânico Horda do inimigo infernal Legião, Assembleia ou Seita Diabólica Em nome e pelo poder de Jesus Cristo, nosso Senhor Se estirpado e expulso da Igreja de Deus Das almas criadas à imagem de Deus E resgatadas pelo sangue precioso Do Cordeiro Divino, nosso Senhor Jesus Cristo Não ouças mais, pefe da serpente Enganar o gênero humano Perseguir a Igreja de Deus Atormentar e joirar como trigos eleitos de Deus Ordena-te o Deus Altíssimo A quem em tua grande soberba Pretendes ainda te igualar O qual quer que todos os homens se salvem E cheguem ao conhecimento da verdade Ordena-te Deus Pai Ordena-te Deus Filho Ordena-te Deus Espírito Santo Ordena-te a Majestade de Cristo O Verbo Eterno de Deus Feito carne Que para salvar a nossa humanidade Perdida por teu ódio Se humilhou a si mesmo Fazendo-se obediente até a morte Edificou sua igreja sobre a rocha firme E decretou que as portas do inferno Nunca prevalecerão contra ela Porque permanecerá com ela Todos os dias Até a consumação dos séculos Ordena-te a virtude oculta da cruz E o poder de todos os mistérios Da fé cristã Ordena-te a gloriosa Virgem Maria Mãe de Deus Que em sua humildade esmagou Desde o primeiro instante Da sua conceição imaculada A tua cabeça cheia de soberba Ordena-te a fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo E dos outros apóstolos Ordena-te o sangue dos mártires E a piedosa intercessão De todos os santos e santas Assim pois Dragão maldito E toda a legião diabólica Nós te conjuramos Pelo Deus verdadeiro Pelo Deus vivo Pelo Deus santo Pelo Deus que amou O mundo a ponto de entregar Seu filho unigênito A fim de que quantos creiam nele Não pereçam Mas tenham a vida eterna Cessa de enganar As criaturas humanas E de oferecer-lhes o veneno Da perdição eterna Cessa de fazer mal A igreja E de armar laço A sua liberdade Vai-te embora Satanás Inventor e mestre da mentira Inimigo da salvação dos homens Dá lugar a Cristo Em quem nada encontraste De tuas obras Dá lugar a igreja Una Santa Católica Católica E apostólica Que o próprio Cristo Adquiriu Com o seu sangue Abaixa-te Sob a poderosa Mão de Deus Treme E foge A invocação Que fazemos Do santo E terrível Nome de Jesus A quem os infernos temem E a quem são sujeitas As virtudes do céu E as protestades E as dominações A quem os querubins E serafins Louvam Num concerto Sem fim Dizendo Santo 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 Senhor Deus do universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Osana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Deus do céu Deus da terra Deus dos anjos Deus dos arcanjos Deus dos patriarcas Deus dos profetas Deus dos apóstolos Deus dos mártires Deus dos confessores Deus das virgens Deus que tendes o poder De dar a vida após a morte O repouso após o trabalho Porque não há outro Deus Além de vós E não pode haver outro Se não vós O criador de todas as coisas Visíveis e invisíveis Cujo reino não terá fim Suplicamos humildemente A vossa gloriosa majestade Que vos digneis Libertar-nos Com o vosso poder E guardar-nos em columes De todo domínio Laço Ardio E perversidade Dos espíritos infernais Por Cristo nosso Senhor Dos embustes do demônio Livrai-nos Senhor Que vossa igreja Vos sirva em tranquila liberdade Nós vos rogamos Ouvir-nos Senhor Que vos digneis Confundir os inimigos Da santa igreja Nós vos rogamos Ouvir-nos Senhor Ao coração eucarístico De Jesus Por aquela chama de amor Na qual ardeste No momento solene No qual Vos daveis todo a nós Na santíssima eucaristia Humildemente vos suplicamos Que vos digneis Livrar-nos poderosamente E guardar-nos em columes De todo poder Laço Engano E malvadez Dos espíritos infernais Assim seja Ó coração eucarístico De Jesus Livrai-nos cada vez mais Das incílias de Satanás Ó coração eucarístico De Jesus Livrai-nos cada vez mais Das incílias de Satanás Ó coração eucarístico De Jesus Livrai-nos cada vez mais Das incílias de Satanás E agora nos abençoamos Esta água Que vai ser aspergida Sobre vocês E também de certa maneira Sobre as nossas casas As nossas famílias Senhor Deus Todo poderoso Fonte e origem De toda a vida Abençoai esta água Toda esta água Que vamos usar Confiantes Para implorar o perdão Dos nossos pecados E alcançar A proteção Da vossa graça Contra toda doença E cilada do inimigo Concedei ao Deus Que por vossa misericórdia Jorrem sempre para nós As águas da salvação Para que possamos Aproximar-nos de vós Com coração puro E evitar todo o perigo E todo o pecado Do corpo Da alma E do espírito Por Cristo Nosso Senhor Amém Levanta-te 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 E age Com o teu poder No meio de nós Com as mãos levantadas Solta a sua voz Na linguagem dos anjos Agora Solta a sua voz Morrem com o poder Com autoridade Com disposição Com unção Vamos libertos Pelo poder Da pregação Da palavra Pelo poder Da oração Da canção Da água esprengida Solta a sua voz E cante na autoridade Do Senhor Vamos encher O nosso coração Nossa alma Com a presença Do Espírito Santo De Deus Que paira Sobre todos nós Canal Youtube Lina Luz Oficial Inscreva-se E aperte o sino De notificações Assim você receberá Todos os vídeos Gratuitamente No seu celular E veja também Os outros vídeos Aqui do canal Você vai gostar muito Este canal Ele é abençoado Porque ele faz A diferença Na vida das pessoas Deixe o seu like O seu pedido De oração Ou o seu comentário E o mais importante Compartilhe